Hannah Arendt foi uma filósofa alemã-judia que viveu na Alemanha no período do crescimento e do auge do nazismo. Motivo pelo qual escreverá uma série de obras sobre o tema do totalitarismo e sobre as possibilidades de existência de um regime que naturalizou o assassinato. Tendo vivido em vários países da Europa durante o período de perseguição aos judeus na Alemanha, Hannah Arendt chegou a viver em um campo de concentração, de onde fugiu em 1941 para os Estados Unidos, país no qual obteve novamente a sua cidadania após Hitler ter lhe tirado a nacionalidade por ser judia. Um tema central que corta várias obras da pensadora é o conceito de banalidade do mal, e o objetivo deste vídeo é discutir um pouco desse tema. A questão do mal abordada por Hannah Arendt recupera a influência de Kant, pensador que percebeu a possibilidade do mal não como um produto da irracionalidade, mas sim como produto da própria racionalidade humana. Por esse motivo, a pensadora irá discutir os mecanismos racionais que dão possibilidade para que a sociedade normalize o mal, banalizando-o no cotidiano e convivendo naturalmente com ele. Aqui o mal não tem uma concepção maniqueísta e moral, mas sim diz respeito a uma série de mecanismos de repressão e perseguição que se prestam a excluir da sociedade certos grupos de indivíduos contra os quais o governo se insurge para fazer avançar o seu regime. No caso da Alemanha, a perseguição e o ódio aos judeus foi alicerçado sobre uma série de mecanismos que habituaram os alemães a naturalizar um regime de assassinatos e mortes de judeus, tais como a propaganda e um conjunto de leis que tornava criminoso quem colaborasse para proteger os judeus. No regime de Hitler, os indivíduos eram reduzidos a meros seres naturais e a sociedade era um rebanho conduzido de maneira total pelos interesses do Estado, que era detentor da legitimidade completa das vidas das pessoas. Nesse caso, o mal praticado pelas pessoas não era visto como o mal em si, mas sim como um processo técnico para se atingir um fim determinado pelo governo. Fato esse que tirava qualquer ética humana das relações sociais, posto que os indivíduos perdiam a sua importância enquanto seres humanos portadores de direitos fundamentais. Aqui, o Estado era tido como a unidade mais fundamental e o coletivo era o pressuposto mais importante, frente ao qual o indivíduo perdia qualquer possibilidade de importância e a sua vida não tinha mais qualquer significação diante dos interesses do Estado, que se travestia de interesse coletivo para poder levar à frente os interesses de certos grupos. Destruindo todas as possibilidades de coletividades, como sindicatos, partidos e movimentos sociais, o regime fascista elevou o Estado à condição de coletividade única e os interesses do governo à condição de palavra de ordem, o que produziu uma sociedade obediente e sem qualquer forma de solidariedade para com qualquer outro sujeito que não fosse o Estado. Diante disso, os indivíduos que não se alinhassem aos interesses da máquina governamental eram tidos como traidores e exterminados, ou eram assassinados simplesmente por representarem um grupo que o Estado julgou como inimigo, como foi o caso dos judeus. Outro mecanismo criado pelo nazismo para banalizar o mal foi a burocracia vertical, onde os sujeitos apenas obedeciam ordens e não tinham qualquer responsabilidade pelos seus atos, de forma que assassinavam pessoas e alegavam que apenas estavam cumprindo ordens de cima, e que aquilo representava o melhor para o país. Além do assassinato dos judeus fazer parte do que era considerado legal perante o Estado, a capacidade de julgamento de cada um era desaconselhada, posto que o Estado sempre sabia o que era melhor para todos, e a obediência era um valor muito mais fundamental do que a reflexão, que podia ser vista como subversão em alguns casos. Assim sendo, todos os indivíduos, mesmo aqueles bons e honestos pais de família, levaram a cabo um regime genocida com a sensação pessoal de estarem cumprindo o seu dever patriótico, fazendo com que o mal feito ao outro fosse percebido como um cumprimento do dever para com a nação. Nesse tipo de situação, toda a sociedade acaba se transformando num braço do Estado, e o mal banalizado se torna o modus operandi da sociedade como um todo, que sequer percebe as suas ações desumanas, posto que está agindo em prol da coletividade determinada pelo Estado. Os pensamentos de Hannah Arendt foram não só importantes para compreender o nazismo, como para compreender vários movimentos posteriores a esse período, e são de fundamental importância para se discutir o neofascismo, que tem voltado à pauta geral no mundo.